Lula, como é que foi o presidente Lula em 2023? Ari! Um ano de reconstrução, Amadeu. Esse ano o presidente Lula conseguiu recolocar o país no seu protagonismo geopolítico merecido, já que nós somos mesmo a liderança da América do Sul. Nós passamos novamente a ser respeitados, enquanto potência econômica, com discussões corretas, com discussões que vão no sentido da nova ordem mundial. A gente estava fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E aí a gente voltou a ela, discussão sobre mudanças climáticas, um papel fundamental que ele teve na guerra entre Israel e o Hamas. É importante destacar... A questão da trégua, né? A questão da trégua. Liberação de reféns. Isso foi ele, a Cintiolares mostrou isso tanto na banca de sapateiro, na rádio, quanto no Jogo do Poder. Foi ele, inclusive, o primeiro a aventar aquela passagem pelo Egito, que depois se mostrou, de fato, a via prática para a retirada dos não nacionais lá da Palestina. E aqui no Brasil? A inflação foi controlada, os juros caíram, o desemprego caiu imensamente, chega agora ao final do ano, em um dos índices mais baixos da década. Você teve a retomada de programas sociais que reaquecem a economia, como Minha Casa Minha Vida. Teve programas de inclusão social, de cidadania, como Desenrola. Quer dizer, foi um ano muito positivo para o presidente Lula e os números mostram isso. Eu acho que 2024 tende a ser ainda mais venturoso. Eu sou otimista, eu sou, como Ariane Suassuna, um otimista realista. Agora com muitas pedras no caminho esse ano, Cinti, para o presidente. E ele teve que capinar sentado. Na verdade, eu acho que o presidente Lula, ele começou o mandato dele no tranco, assim. Quando ele foi eleito a primeira vez, a gente tinha um Brasil, concorda? O Brasil de hoje não é o mesmo Brasil de Lula em 2002. E o presidente, ao meu ver, não entendeu isso. Ou se entendeu, achou que poderia trazer de volta, fazer um revival do 2002. E quando eu falo isso, eu estou falando da política que é mais venal, do Congresso que é extremamente conservador, extremamente venal, da população que não é uma população que tinha aqueles desejos ou aqueles anseios de 2002. Por exemplo, uma época em que o combate à fome comovia o Brasil. Hoje isso não acontece mais, porque hoje a população brasileira tem outros anseios, outro pensamento, e ela esteve sob outra direção de pensamento, inclusive, que criou nesse país uma sociedade diferente. Por que que eu acredito que nos últimos meses, nos últimos dias, sobretudo, o Lula tem batido muito na questão de façam as pazes com os seus familiares? Porque ele finalmente compreendeu, e ele faz isso, não é de forma subjetiva, mas é analisando as pesquisas, que o país dividido é ruim para ele. Se é bom para Bolsonaro, é muito ruim para ele. Ele, hoje, no meu ponto de vista, o que o Lula quer é atrair uma parcela significativa do eleitorado brasileiro, da população brasileira, que ainda é contra ele. Por isso que políticas públicas do governo serão cada vez mais ampliadas, serão cada vez mais abertas para trazer de volta essa parte da população. Porque o presidente Lula, além de tudo, ele é extremamente vaidoso e ele sabe que só governa bem. Com esse congresso que está aí, com esse Arthur Lira que está aí, se ele tiver uma boa popularidade. Se ele não tiver, a vida dele vai ficar cada vez mais difícil. Agora, eu queria destacar o papel dele hoje no cenário internacional. O Lula é o grande líder internacional que consolida o papel do Brasil. Então, é o presidente certo, no momento certo para o país. Basta ver onde ele está hoje, o que ele já fez em relação à guerra, as posições dele. Criticou, agora, por último, ele fez uma crítica muito contundente ao primeiro-ministro de Israel, coisa que ninguém, em bom acidente, tem coragem de fazer. Foi o mais longe, até agora, que eu vi um presidente ocidental contra a posição de Netanyahu. Guerra, meio ambiente, ele está com as pautas certas e com as colocações que o mundo precisa ouvir de alguém. E está ouvindo do Lula como grande líder. Vou passar para o Bolsonaro, chamo Kátia D'Ângeles. O ano de 23, do ex-presidente Bolsonaro, Kátia. Olha, Amadeu, o ano do presidente Lula, apesar de tudo, eu concordo plenamente com a Cintia em relação a essa visão, não só dele, mas como do próprio PT. O PT também começou ali o governo com a visão de 2002. Então, agora a ponte que eu quero estabelecer é o seguinte, eu acho que foi até melhor do que o esperado. Ele termina o ano aí mantendo ali aquela quantidade, aquele percentual de seguidores, de eleitores apaixonados, que apesar de saber que ele não pode ser candidato, ele está inelegível, o acompanham, estão presentes nos atos. E parte da classe política, eu esperava um abandono maior. E acho que esse abandono não aconteceu. Na proporção que a gente estava acostumada a ver, e eu acho que isso tem a ver exatamente com essa análise que a Cintia fez, de uma nova sociedade, de uma nova visão da política que foi colocada para o brasileiro. Se a gente recordar um pouco lá atrás, o brasileiro tinha vergonha de dizer que era de direita, que tinha pensamentos de direita, que tinha pensamentos conservadores, inclusive tinha um pouco de vergonha de assumir posicionamentos, que hoje assumem inclusive posicionamentos racistas, que são claramente racistas, posicionamentos a favor da ditadura. E acho que isso faz parte disso que a Cintia colocou para a gente, que realmente há uma nova visão e uma nova forma de manifestar político do cidadão comum. E eu acho que o Bolsonaro, tendo tudo o que ele passou, o governo que ele fez, as ações, o governo Lula se saindo, acho que até melhor do que eu esperado no primeiro ano, para o Congresso que o Brasil elegeu, eu acho que ele termina o ano melhor do que talvez até ele mesmo e quem ali o acompanha esperava. Eu falo do ponto de vista de liderança ainda política no país. O Bolsonaro é um jogador importante, ainda é o contraponto do Lula, ainda é o Bolsonaro, hein, João? Apesar de inelegível, que ele ganhou esse selo de inelegível, né? Ele é o contraponto, o problema é que ele não consegue organizar as ideias, não consegue organizar as ações dele. Ele toma, ele age de forma atabalhoada quase sempre, toma uma medida aqui, aí desfaz ela no outro dia, aí xinga alguém, no outro dia ele está lá dizendo que é gente boa, que esteve com ele. Na verdade, o presidente é um retrato. É, mas quando se assume a presidência, ou se você se organiza, ou acontece o que aconteceu com ele, né? De sair e poucos meses depois está inelegível, né? Não é comum isso, estar inelegível de poucos meses. Isso normalmente é um processo que demora, ele não. Poucos meses depois de sair da presidência, se tornou inelegível. Por quê? Até a inexistibilidade dele, fruto da desorganização dele. Fruto da desorganização dele. E fruto, muito mais ainda, da falta dele de cuidado, de cuidado palavreado, de cuidado do que fala, do tratamento com magistrados, com ministério público. Ou seja, ele não tem traquejo. Ele não tem traquejo. Falta traquejo. Compra briga com quem torna ele inelegível. Então, o que que acontece? Só para concluir, Abadeu. O que que acontece? O Bolsonaro tem um grande número de seguidores, isso é fato. O problema é que ele não consegue pegar o, vamos dizer assim, o número de seguidores, o capital político dele e dá o norte. Ele é incapaz de indicar alguém. Ele é incapaz de apontar para alguém. Mas ele dá o norte, doutor. Aborto, não. Agronegócio, sim. Deus e cristão e a sociedade. Armas, sim. O norte, João. Amadeu, ele não dá a norte de coisa nenhuma. Ele faz um discurso para cada plateia. Se ele chegar no discurso, que tem gente que for a favor do aborto, ele vai à ponta. A verdade é essa. É nada. Não é nada. Restaurante e sítio Mirante do Lago. É um lugar incrível, cercado de natureza e tranquilidade, para você levar a família, amigos e viver momentos de prazer.